Olá, pessoal. Vamos começar aqui mais um vídeo que participa aqui da nossa atividade, da nossa disciplina Pesquisa em Artes 1. E o objetivo desse vídeo, junto à nossa unidade de autoestudo, é discriminar com mais detalhe, falar a respeito dos diversos campos e áreas de atuação do pesquisador no ramo da arte, ou das artes, como preferirem. O que é importante dizer logo de princípio? A pesquisa no campo das artes é extremamente recente, do ponto de vista histórico, e é um lugar onde há ainda um grande jogo, ou podemos dizer até um grande conflito, uma grande guerra, estabelecendo campos de atuação, campos de prestígio. É muito importante entender que, na academia, o jogo político e de influências e de busca por espaço acontece como em qualquer outra área de atuação onde existam seres humanos. E esse campo e esse fluxo de conflitos ainda é super recente no campo das artes, por isso ainda é super ativo. Existem campos de pesquisa muito mais historicamente consagrados, mais estabelecidos, e nós estamos vivendo uma época, digamos, talvez de ouro da pesquisa em arte, porque os pilares e os focos e as maneiras de ver ainda estão sendo colocados. É importante vocês terem consciente de que quando vocês forem fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, ao final da graduação, vários tipos de formatos são aceitos. cursos, inclusive o manual do TCC, que também está disponível aí, tanto no site da faculdade de vocês, como no próprio sistema aí, no Moodle, oferece lá uma lista de possibilidades, uma performance, pode ser um relatório de uma aula, um plano de ensino, entre outras atividades, ou produção de um método de educação. Mas é claro que a gente vai focar no curso de pesquisa a pesquisa formal, que seria aquele TCC clássico, antigo, a monografia, a produção de um texto, um paper científico com respaldo, com relevância, e que possa trazer pelo menos um novo olhar sobre determinado objeto que é interessante, que é pertinente ao campo das artes. É basicamente o que é mais possível de se ensinar num curso de pesquisa, e que talvez também agregue mais valor no ponto de vista da pesquisa. Evidentemente, no ponto de vista, eu quero ser um bom professor em sala de aula, aí talvez a pesquisa nem seja a área de atuação mais importante para você. Ou eu quero ser um grande músico, ou eu quero ser um grande ator, talvez a área de pesquisa formal não seja a principal área para você. Mas no que toca a própria pesquisa, ou ao interesse da própria pesquisa, a produção de um papel, de um artigo, de uma monografia consistente, talvez agregue mais valor àqueles alunos que têm interesse de se aprofundar a pesquisa, depois dedicar aí as diversas linhas de pós-graduação, mestrado, doutorado, e assim por diante. O que é importante entender logo de cara, eu vou partir aqui de uma reflexão que está toda colocada no artigo que está aí na unidade, nas unidades anteriores, se não me engano também, produzidos pela Fortan e pelo Gocelan, que vocês tiveram acessos aí, sobre considerações meteorológicas no campo das artes, e eu vou trazer aqui uma reflexão que eles apresentam logo de início, imagino que vocês já tenham lido esse artigo, um artigo produzido em uma universidade do Canadá, e que foi traduzido aqui para essa revista que a gente colocou aí no sistema, traduzido em português. Nesse artigo, os autores colocam o seguinte, que eles subdividem em três grandes categorias pesquisas, os tipos de pesquisas no campo das artes, eles dizem que existem pesquisas sobre arte, existem pesquisas para arte, existem pesquisas em arte, precisamente. É uma divisão muito interessante para a gente observar talvez o que nos interessa pesquisar. Pesquisa sobre arte é todo tipo de, é muito interessante, antes de eu falar especificamente cada um, é que tanto a pesquisa sobre arte quanto a pesquisa para arte, são pesquisas que relacionam campos não especificamente artísticos com campos artísticos. Ah, então eu vou relacionar história com arte, ou vou relacionar sociologia com arte, ou vou relacionar fisiologia com arte, você pode relacionar qualquer campo, eu tenho certeza, você fala, nossa, mas é possível relacionar, se você conseguir bolar, eu tenho certeza que você consegue associar qualquer campo de pesquisa com algum campo da arte. Então, se você fizer uma pesquisa transversal, ou seja, uma pesquisa que mescla dois campos de conhecimento, um artístico e o outro não, sem dúvida vai ser uma pesquisa sobre arte ou uma pesquisa para a arte. Enquanto que existe ainda uma terceira categoria, que é a pesquisa em arte, aquela que você vai fazer meio que pela arte, dentro da própria arte. Eu seria, desses três categorias, a única que é especificamente e puramente focada no campo artístico. Ainda que, evidentemente, em qualquer pesquisa você vai se valer de conhecimentos de outras áreas de conhecimento, etc. Por exemplo, a língua portuguesa que você vai ter que utilizar para produzir o seu texto, o seu relatório, por exemplo. Muito bem. O que seria pesquisa sobre arte? Seria qualquer tipo de pesquisa que visa lançar um olhar, uma observação, um comentário, um levantamento sobre determinado aspecto cultural, artístico, que foi realizado por um ser humano, por um artista em específico, ou por um grupo de artistas, ou por um período da história, etc. Então, eu quero analisar que tipo de influências Mozart produziu no padre José Maurício, que era um compositor brasileiro, do final do século XIX, e de que maneira o classicismo vienense influenciou a música produzida na corte brasileira naquele momento. Então, é uma pesquisa sobre arte. Eu vou levantar informações, eu vou falar sobre, é uma pesquisa que usa da história, da historiografia, em agenciamento com a música, ou a música tradicional, a música formal, a música clássica. Eu até coloquei aqui alguns exemplos, você pode fazer, só citando três, pode usar a história, pode usar a etnografia. Como é a prática musical de determinada tribo africana, ou uma tribo nômade do interior da Mongólia, ou mesmo aqui, os bororos no interior de Goiás. Então, você vai estar estudando etnograficamente comportamentos musicais, e é uma pesquisa que você associa a etnografia à música, e aí você tem, então, uma pesquisa sobre música, sobre arte, nesse caso. Você pode falar sobre sociologia cultural, determinada manifestação cultural, hip hop, ou o jongo, o jongo da Serrinha, no Rio de Janeiro, de que maneira aquilo ajuda a comunidade daquele morro a conviver com as dificuldades, etc. Então, você vai estar associando sociologia, comportamentos sociais à música, no caso, o jongo, a uma manifestação cultural afro-brasileira. Então, mais um exemplo de pesquisa sobre arte. Em sequência, a gente pode determinar o que seria, então, a pesquisa para arte. A pesquisa para arte é uma pesquisa que tenta, também utilizando outro campo de conhecimento, produzir uma resposta, produzir uma solução para um problema que tem nas práticas artísticas. Eu coloquei também três exemplos. Você pode pensar, por exemplo, a psicologia. Quando, por exemplo, você for produzir um mecanismo usando artes visuais para melhorar a concentração ou a capacidade de interação com autistas, por exemplo, ou com outros tipos de pessoas que têm outras determinadas dificuldades psicológicas ou psiquiátricas. Então, é claro que é um campo complexo, porque envolve um determinado conhecimento muito específico. Esse tipo de pesquisa, às vezes, precisa de dois pesquisadores. Alguém que seja focado no campo das artes e alguém que seja focado no campo da psicologia, por exemplo. Você tem também anatomia. Você pode produzir um método de estudo de piano que diminui a chance do pianista desenvolver lordose ou qualquer outro tipo de problema na coluna, já que é uma recorrência entre pianistas. Ou melhorar a questão com a tendinite para violonistas ou violinistas, que também são muito acometidos por isso. Então, portanto, perceba que é para a arte. Estou pesquisando algo para resolver um problema que a prática artística estabelece. Não precisa ser só uma coisa para uma pessoa, mas eu botei aqui também outro exemplo, uma pesquisa econômica. Ah, eu me interesso por economia também e quero, por exemplo, pensar como é possível que o Estado fomente práticas artísticas ou como é possível que as forças privadas, que as entidades privadas patrocinem. Eu vou propor um mecanismo que evolua a Lei Rouanet ou que evolua as leis de fundo municipal, estadual ou federal de fomento à arte e à cultura para que a gente possa criar uma economia criativa, etc e tal. Tudo isso por quê? Porque a arte também precisa de dinheiro para ser realizada. Então, você está fazendo uma pesquisa para a arte, ou seja, para resolver um problema que se dá no campo das artes. Em último lugar, você tem as pesquisas em arte propriamente dita, que é um campo muito específico. A pesquisa em arte a gente pode delimitar especificamente como processos criativos. É pesquisa que trata especificamente da criação das obras de arte. Esse é um ramo muito próprio da prática de pesquisa nas artes. Não existe esse tipo de pesquisa em outras áreas de conhecimento. Ainda que a criatividade, a capacidade de criação seja incentivada em qualquer área de conhecimento, na arte a capacidade de criação pode ser o foco da pesquisa mesmo. Então, é possível que você desenvolva um espetáculo de dança, desenvolva toda uma coreografia e essa seja de fato a sua... Aliás, esse seja de fato o seu objetivo de pesquisa, o seu foco de pesquisa. Eu quero relatar o passo a passo. Eu quero falar sobre todo o processo que envolveu o meu trabalho de criação dessa coreografia, ou dessa partitura musical, ou dessa série de quadros em óleo, ou desse texto dramatúrgico, desse livro de poesia. Eu quero falar como eu colhi os materiais, como foram os processos poéticos de inspiração. Em outros campos da ciência isso é muito complexo. Nossa, mas de que tipo de valor pode ter isso, já que é uma coisa especificamente tão particular? Mas para nós artistas isso é muito caro. A gente aprende muito lendo trabalhos acadêmicos de grandes artistas relatando o processo de criação de suas obras de arte. Então, esse vídeo é basicamente para isso, para mostrar que existem pesquisas sobre arte, pesquisas para arte, pesquisas em arte, e que não há uma linha hierárquica entre esses tipos de pesquisa, mas que é importante a gente ter uma reflexão clara para a gente entender. Ah, meu trabalho é sobre arte e educação. Ah, meu trabalho é sobre teatro. Meu trabalho é sobre música clássica. Mas como assim? Você quer falar sobre música clássica? Ou você quer produzir algo para a música clássica, no sentido da utilidade, produzir algo que ajude na utilidade, na execução da música clássica? Ou você quer produzir uma música clássica, de fato? Ou seja, você quer criar e relatar esse processo de criação. Muito obrigado. Estamos aí para qualquer dúvida no chat e na aba ajuda, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.